Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta pra fazer uma receita imperdível É o bolo de pote, mousse de maracujá e mousse de chocolate Gente, esse bolo é o meu carro-chefe Foi o primeiro bolo que eu comecei, eu criei essa receita já tem mais ou menos uns 8 anos e é sucesso Antes de começar a receitinha, eu vou responder umas perguntinhas que estão chegando pra mim Algumas pessoas estão me perguntando por que eu começo as minhas receitas sempre com os ingredientes Ou dentro da panela, ou dentro da minha batedeira, ou dentro do meu liquidificador Pra quem já mora no Brasil, já sabe, mas pra quem não mora no Brasil e assiste os meus vídeos Gente, é simples Eu já coloco tudo ou na batedeira, ou na panela, ou no liquidificador Porque a gente aqui no Brasil tá sofrendo uma crise hídrica muito grande Tá faltando água pra todo mundo Então pra evitar ficar sujando muitos potinhos, pra depois ter que gastar muita água pra lavar Eu já coloco todos os ingredientes dentro da panela da batedeira ou do liquidificador Pra economizar água, tá bom? Então vamos à receita Aqui na minha batedeira eu já coloquei uma caixa de leite condensado Duas caixas de creme de leite e um pacote de suco sabor maracujá inteiro Isso é pra fazer o nosso mousse de maracujá Agora eu vou pôr pra bater e já volto Olha só, gente, voltei, eu bati por cerca de 3 a 4 minutos Olha só o tanto que me redeu Mais de 1 quilo Agora eu vou levar pra... já tá bem firminho, ó E eu nem levei pra geladeira Mas eu vou levar pra geladeira cerca de uns 20 minutos E já já eu volto pra gente fazer o ganache de chocolate Pra gente fazer a mousse de chocolate, tá bom? Beijinhos Aí voltamos, olha só Aqui, gente, eu derreti 400 gramas de chocolate meio amargo Por que que eu vou fazer meio amargo? Porque eu já vou colocar o mousse, né, de maracujá Pra dar uma quebradinha no doce do mousse Aí eu só fiz isso Eu piquei o chocolate, levei no micro-ondas de 30 em 30 segundos E derreti pra ele ficar assim, ó, bem lisinho Agora a gente vai fazer a nossa ganache Só vou acrescentar o creme de leite Aqui, ó, tô colocando mais ou menos Quase uma caixa cheia Eu vou mexer bem isso aqui E já volto pra mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Olha só, já misturei o creme de leite Virou minha ganache bem cremosa E agora eu vou acrescentar essa ganache nesse chantilly batido Aqui tem 4 xícaras de chantilly batido O chantilly que eu uso é daquela senhora Todo mundo vai saber que é o melhor que tem, na minha opinião Tá bom? Então vamos lá Se você também quiser fazer essa ganache meio a meio Você pode fazer Aqui eu coloquei 400 gramas de chocolate meio amargo Mas você pode colocar 200 gramas de chocolate ao leite E 200 gramas de chocolate meio amargo Eu quis fazer o meio amargo Porque é assim que tá na minha receita, tá bom? Então eu vou acrescentar esse ganache nesse chantilly E já volto pra mostrar pra vocês Eu coloquei aquele chantilly numa vasilha maior, ó Pode ver que tá até aqui pra lavar ainda Coloquei aqui porque pra mexer naquela vasilha pequena não ia dar certo Então eu só acrescentei aqui nessa vasilha o chantilly já batido Coloquei o ganache por cima e agora eu vou mexer e já volto Olha só, a nossa mousse de chocolate já está pronta Gente, sempre quando vocês forem mexer O segredo do mousse é assim, ó De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Pra ela não perder as bolhas de ar que formou dentro dela Aqui no caso a minha já está pronta Não vou mexer mais Do jeito que tá aqui, ó Eu vou levar pra geladeira Ela vai ficar bem firminha Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a geleia de maracujá Que vai em cima do bolo Beijinhos Ó gente, voltamos Não deu pra mostrar certinho pra vocês Eu fazendo essa cobertura de maracujá Porque chegou a visita aqui e não deu pra gravar o vídeo Mas eu vou explicar bem devagarzinho como que faz E não vai ter erro, não tem como errar Gente, na panela eu levei 200ml de água 3 frutas maracujá Você corta, tira a polpa da fruta e coloca na caneca junto Coloquei 4 colheres de sopa bem cheia de açúcar E coloquei também uma colher de sopa de amido de milho E levei pro fogo Eu fui mexendo e ficou nessa consistência assim Aí vocês devem estar se perguntando Li, mas ficou já dessa cor? Não, eu coloquei um corante Só um minutinho que eu vou mostrar pra vocês Olha só Eu coloquei 6 gotinhas desse corante laranja E ele ficou dessa cor assim, ó Nessa consistência bem cremoso A gente vai usar isso pra colocar em cima do bolo Essa geleia, gente, é maravilhosa, tá? Façam que até em cima do próprio mousse Se vocês não quiserem fazer o bolo Vocês podem colocar essa geleia que vai ficar maravilhoso É divino Então vamos lá? Vou explicar de novo, bem devagarinho Em uma caneca ou em uma panela Vocês colocam 200ml de água 4 colheres de sopa de açúcar bem cheia 1 colher de amido de milho 6 gotinhas desse corante laranja E 3 polpas da fruta maracujá Vocês escolhem o maracujá bem bonito Corta, tira pouco e leva tudo pro fogo Você vai mexendo até ele engrossar Engrossou é só desligar e esperar esfriar Olha só como fica bonito Não tem erro, tá bom? Agora eu vou esperar isso aqui esfriar bem Porque ainda tá um pouco morninho ainda Não esfriou totalmente E já já a gente volta pra botar o nosso bolo Aqui, ó Eu já tenho um bolo pronto Ni, como que você fez esse bolo? Eu fui ao mercado Escolhi uma massa de minha preferência Fiz da forma como o fabricante manda Só acrescentei uma xícara de chocolate em pó 50% cacau Tá bom? Bati tudo, levei ao forno Assou, ó Tá maravilhosa Olha que fofinha Tá bom? Agora eu vou esperar o mousse Ganhar a consistência na geladeira O mousse de chocolate O de maracujá nós já fizemos Está pronto Acabei de explicar pra vocês Como é que faz a geleinha que põe em cima E eu já volto Olá, amores Voltamos Olha só O nosso mousse de chocolate está pronto Nosso mousse de maracujá também Aqui tá a nossa geleia de maracujá E aqui, gente Tem suco de maracujá Tá bom? Um envelopinho de suco de maracujá Da sua escolha Escolha uma boa marca Pra gente poder molhar o nosso bolo Tá bom? E vamos montar o nosso pote Sempre começando com mousse De maracujá Olha só Arrumou o mousse de maracujá Já vem com o bolo E agora Como vocês sabem, né, gente Eu sou a rainha de molhar o bolo Eu adoro bolo bem molhadinho E esse aqui Eu gosto de molhar bastante Molhou bem Mais uma vez, gente Não se preocupe Não vai ficar encharcado Porque esse bolo vai absorver Esse suco E vai ficar super cremoso E agora Uma camada bem generosa Da nossa mousse De chocolate Arrumou bem arrumadinho Mousse de chocolate Aí você vem com mais bolo Molha de novo Gente, quanto mais vocês molharem o bolo de vocês Mais ele vai ficar cremoso Macio Na hora que a pessoa der aquela colherada Sabe? Ela vai adorar o bolo Que vocês molharem bem Olha só Agora mais mousse Uma colher bem generosa Gente, eu gosto de tudo bastante Arrumou bem o mousse Que é a última camada Aí você vem com o chantilhinho O chantilhinho seu já tem que estar batido Pra você finalizar ele Olha só E agora é a hora da geleia Gente, esse bolo é o meu carro-chefe Ele vende muito, muito, muito Hoje eu não vou fazer muitos potinhos pequenos, não Eu vou fazer alguns potes pequenos E vou fazer um grande de 2 kg Pra vocês verem como eu faço Tá bom? Olha só Aqui ele já está pronto E gente, eu vou montar o de 2 kg Tá bom? Como vocês já viram a forma que é montado no potinho Da mesma maneira eu vou fazer no pote grande E assim que estiver tudo prontinho Eu volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Beijinhos Olá, amores Voltamos Olha só Aquela receita me rendeu este bolo de 2 kg E estes potes de 250 gramas Olha só Aqui a única coisa que eu fiz a mais Foi fazer um ganache com 100 gramas de chocolate E colocar aqui intercalando A geleia de maracujá e o ganache Olha como ficou bonitinho E aqui dentro eu trabalhei com o bico pitanga E aí o grande eu monto da mesma forma do pequeno Bolo de chocolate Mousse de maracujá Bolo de chocolate Mousse de chocolate Bolo de chocolate Um pouquinho da mousse de maracujá no fundo E depois eu trabalhei com chantilly e coloquei a geleia e o ganache por cima Olha como ficou bonito Esse bolo Esse bolo, gente Eu vendo ele a 50 reais o quilo E vendo muito bem Os potinhos A única coisa que eu não coloco É o ganache Tá bom? Mas a forma de montar é a mesma Gente, faça essa receita Porque vocês vão vender muito É sucesso garantido Tá bom? Um grande beijo pra todos vocês Pra todos os inscritos Se gostaram da receita Curte, compartilhe Se inscreva no canal E me siga nas redes sociais Que tá aí embaixo Na descrição do vídeo Um grande beijo pra todos E até a próxima receita E até a próxima receita